Epa, volta! Belezadinha que trazendo pra vocês mais um vídeo grisado, tô aqui no Xbox com a Lulu E simbora pro último MP da DLC, desculpem a demora e um salve também Muito obrigado ao Raul que ajudou bastante na coleta dos itens das MPs Tava trabalhando direto, pessoal, daí a ausência e a ajuda dele na coleta foi muito importante Pra não atrasar ainda mais esse vídeo, então um salve pro Raul também Grisada rapidão, um salve também pra todos os membros e subs aqui da Twitch E, cara, vocês ajudam muito Membros aqui no canal a gente tem o da Roça, o Zéferos, a Sarah, o Alan, o Gustavo, o Mivaldo, o Rodrigo O Richard, o Fabuloso e o Caliel, muito obrigado de coração a todos vocês Cara, vocês ajudam muito, especialmente o Gustavo e o Caliel ali que tem assinaturas um pouco mais elevadas aqui no canal Vocês ajudam muito no financeiro do doido aqui O doido substitui os trabalhos secundários que ajudam a manter a casa pelo canal e pelas lives Então, cara, tudo ajuda muito Pessoal, última MP é da DLC Isso daqui foi uma DLC bem fraca, na minha opinião Eu tô revoltadaço com a questão de não ter transformação Vamos ver a DLC 2 Mas, cara, assim, DLC é muito cara E não tem nada muito Oh, meu Deus A não ser a 155 que tem um contra-gob Muito menos Que que é aquilo, rapaz? Mas, simbora Derrote os gadinhos da Bulma Derrotar todos os gadinhos dela Finalizar em menos de 7 minutos Derrotar o Vegeta Super Senha, o God Super Senha E o Goku Super Senha, o God Super Senha E, às vezes, você passa raiva que buga a missão Eu não estou tão mal Roupas do Gama 2 Arte 338, 344, 346, 347 E os dois Ultimate Attacks Um sendo Key Blast E o outro sendo Super Golpes Para explosão Gama e destruição de núcleo Seguindo para a primeira Super Soul aqui Não estou tão mal Está mal Mal pra dedéu Super Soul do Gohan DBS E, pessoal, basicamente Sempre Ela é Aumenta o seu período de quebra de defesa M Com uma defesa simples bem sucedida Melhora todos os ataques M Pode acumular até 3 vezes Ai, ai, ai Limite explosivo é defesa simples automática Véi Cara Então Você consegue se bufar durante o limite explosivo Ridiculamente fácil Se tu tem precisão Na defesa simples Ok Easy Mas tem muita Super Soul melhor que essa daqui Então Nheh Inútil Roupas do Gama 2 Geral já conhece Então se bora diretamente para as artes Número 338 Super É Arte aqui Da 18 Então para quem é fã dela Tá maneiro Eu, pessoalmente, não sou especificamente fã Fã dela Eu prefiro a bomba Mas Tamo aí, né Uma arte bonita eu estou usando, ironicamente 344 Uma arte do Gohan Não tão merda dessa vez Por exemplo Essa é Gohan Bobão Gohan Maneiro Gohan Bobão Gohan Maneiro Pô, cara Gohan Maneiro tá maneiro, hein Eu tô usando essa aqui como arte aí de tela de carregamento Porque essa aqui tá bem legal Gostei bastante A arte 346 também A arte 346 também do Android É Essa aqui em específico eu tô usando E a 47 também As duas são dropadas dessa MP As duas são artes bonitas Eu, pessoalmente, não sou muito fã dos Androids, tá Pessoal Mas Cara, ficou maneiro essas artes Isso aqui é uma arte bonita Entendem? Tem um pouco mais de trabalho nisso daqui Ficou maneiro Essas eu gostei Essas eu tô usando, inclusive, aqui Tá 347 Então também é da missão Pessoal Essas missões Normalmente Tu tem que cuidar de NPC Então se tu quiser levar a técnica Zona de Energia Tem vídeo no canal Vou deixar o link dele na descrição Basicamente Acabei de fazer o vídeo disso daqui Eu demorei uns anos Só 6 anos, pô Rapidinho, pô Técnica da Toa Ela dá aba Outros Ela gasta 3 barras de Ki Basicamente Tu cria uma zona de energia Onde cura seus aliados Isso aqui cura NPC E tu pode manipular diversas missões Dentro do jogo Recomendo muito fazer Se tu não tem É Bom Simbora Ultimate Destruição de Núcleo A técnica do Gama Pessoal Ela usa 5 barras de Ki É uma técnica de Super Golpes Logo Tu necessita Necessita basicamente Para o atributo Super Golpes Para aumentar o dano disso daqui Descrição dela Libere um ataque devastador De poder máximo Mire com cuidado Para acertar o ataque E causar um dano altíssimo Mas tenha cuidado Esse ataque Deixará você Totalmente Vulnerável Super Explosão Gama Pessoal Gasta apenas 3 barras de Ki É uma técnica Do tipo Ki Blast Então O pau atributo De Super Explosão De Ki Vai aumentar o dano dela E a descrição Da mesma É Dispare um raio Do seu lançador Basicamente Pistolinha do maluco É Ficou meio estranho isso Segure o botão Para carregar o ataque E fortalecê-lo Não sei se eu comentei Até porque Rapaz Errei boy É Não sei se eu comentei Durante o vídeo Mas um salve Obrigadão para o Raul Também Que ajudou bastante A coletar os itens Da missão Porque rapaz Foi tenso Pessoal Simbora então Eu vou usar aqui A destruição de núcleo Primeira Vai pular Cara É uma técnica linda Devo admitir Mas Vocês viram isso Ela erra mano Ela erra muito fácil Cara Vai simbora Então de novo Ó Então tu tem que meio que medir Vou usar o próprio buraco Aqui de exemplo Para a gente acertar Agora vai pegar Obviamente Por causa da adição Distância Pessoal É uma técnica muito forte Mas existem outras Mais fáceis de acertar Que tu dá dano Cara Dele ser passada Se eu não estou enganado Ou retrasada É uma técnica Que tu carrega Um super ataque De uma barra de ki Que tu dá 20 mil de dano Então é Isso aqui é forte Mas não o mais Porém no entanto Todavia Esta técnica aqui Em especifico É muito forte Se tu buildar Em cima dela Mas acertar Por outro lado É outros 500 Então mais uma vez Para exemplificar Aqui Ela vai Ela faz Todo aquele E aí Ataca para cima E pum Explode o núcleo Teoricamente Era para ela tomar dano Ou o gama Pelo menos morrer Ou a gente Tomar um nerf De vida ali Mas nada disso Acontece Então está tranquilo Por outro lado Super explosão Glamour Glamour É foda né Glamour Basicamente é técnica De carga Aqui Um canhão de energia Tirado da pistola Se tu segurar o botão Dá um dano legal Também Mil a menos Do que o outro Mil e setecentos a menos Mas é maneira Tu não precisa carregar Tu pode simplesmente Dar o pipoco E vai fazer uma ceninha Depois de guardando a pistola O que é legal Para quem quer Um personagem Meio no estilo Cowboy Mas enfim Então temos aí Pistola de energia Para quem está acostumado A explora de planeta Isso que não é lá Grande coisa Pessoal Boa sorte Para quem Estiver com a DLC E estiver nos farming Style Eu pessoalmente Tive muito azar Foi muitas repetições Das missões Para dropar Então Cara complicado Todas as missões Aqui dropam As técnicas Artes e etc Durante conclusão Então Boa sorte A todos vocês Eu até tenho Umas trauma Que não foi dropado Até agora Cara É tenso Então Cara Boa sorte Para todo mundo Que pegou A DLC Nos seus drops No mais Essa MP Aqui foi Ok Um saco Tive que repetir Muito Não vinha as técnicas Então relativamente Frustrante Nesse quesito Para ainda mais Eu que tenho pouco tempo Então novamente Obrigado para o Raul Que ajudou muito A coleta dos itens Mas assim Os dois ultimates São frustrantes A explosão de núcleo Cara É a destruição de núcleo É maneira Para caramba Mas o acerto dela Tem que ser um pouco Mais trabalhado No caso Para vocês usarem A técnica Ela não é lá Tão difícil Existem alguns combos O pessoal estava comentando Para mim ali A respeito de uso Dá para tu combar melhor Inclusive dá para fazer Build hit kill Com isso daqui Só que Só que Não é lá Uma técnica Que eu Estou falando Opinão minha Que nossa Tipo Vem da DLC O putasco Os caras não colocaram Transformação Em atualização Pô Eu quero forma Boladona Aqui para Lulu Também Pô Pelo amor de Deus Segundo a DLC Vem Piccolo Orange Então vamos esperar Para ver O que vai rolar Obviamente Vou trazer o conteúdo Completo para vocês Da próxima Inclusive Vou trazer Mais rápido Dessa vez Já passou As épocas Mais apuradas De trabalho É Cara Complicado No mais Pessoal Recomenda a DLC Não muito Vou fazer um vídeo Só sobre isso Mas Complicado Pessoal Obrigado a todos Que viram o vídeo Até aqui Vocês são os melhores Aqui no canal Vale ressaltar isso Porque cara Sério Vocês são top Demais Novamente aos membros Especialmente ao Gustavo E ao Caliel Que são membros De uma categoria Um pouco mais alta E pessoal Vocês ajudam muito Aqui E brigadão Obrigado a todos Que estão acompanhando As lives Eu sei que o canal É pequenininho Então De coração Muito obrigado A todos Tenho esperança De um dia Ter relevância Na Twitch Também No mais Pessoal Desculpem A demora Desses vídeos Cara Eu tava trabalhando Direto aqui Teve dias Que eu tava mal Também Várias coisas Aconteceram Então De coração Desculpem Pela Pela minha ausência Pessoal Mas é Trabalho é necessário Vou deixar links Então Tudo na descrição Aí pra vocês Vou postar o vídeo Da técnica Ali da toda Na sequência Eu vou fazer um vídeo Pra cada técnica Desse jogo Pra facilitar Pra quem não coletou Alguma em específico Que é alguma coisa E pá Etc Pra ajudar Quem é novo Também Outras ideias De vídeo Que eu entendo Eu vou fazendo Se vocês querem Comentando pra mim Também Eu vou estar vendo Os comentários Na medida do possível Ali Respondendo E etc E também Alguns deles Que forem viáveis Trazem vídeo Eu vou trazer Em vídeo Pra vocês Vídeos de kickbang Pro pessoal Que tava pedindo Um pouquinho de paciência Vai ter muitos mais Então Eu vou tirar um dia Pra fazer só isso Loucura Mas sim Então Um pouco de paciência De coração Obrigadão a todos A gente se vê Nas lives Algumas vezes Durante a semana Depois das 5 Lembrando que vai ser Só na Twitch E também aqui Nos vídeos No decorrer do possível Vou estar trazendo Muito mais vídeo De Pokémon Também Pretendo trazer Conteúdo De todos os jogos Eu gosto muito Da série Então da franquia Então É Quem curte É no mais Quem não curte Vai ter mais Dragon Ball Então tenha um pouco de paciência Pessoal Finalizar por aqui Que eu tô tendo Náusea Cara Tá me dando sinusite Então eu vou Acho que eu vou capotar Daqui a pouco Velho No mais Um bom dia pra todos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau